Uma noite triste para o mundo sertanejo. Morre o cantor sertanejo Maurílio em Goiânia aos 28 anos de idade, deixando o mundo sertanejo muito triste. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias. Pois, gente, o cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde desta quarta-feira, 29, em um hospital em Goiânia. Aos 28 anos de idade, ele estava internado após sofrer quatro paradas cardíacas. Mais cedo, o boletim médico informou que ele teve uma piora nas últimas 12 horas após um quadro de choque séptico. Segundo informações da assessoria do sertanejo, o corpo do cantor será levado de Goiânia para o Maranhão, onde ele nasceu, na cidade de Imperatriz. Maurílio foi internado na madrugada de 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de uma dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco, foi socorrido pelo produtor da parceira Luísa e estava internado desde então. Curte, comenta, compartilha, blog social, notícias.